Este ano, a banda da bandida de São Luís deu o tom da festa no ritmo das marchinhas. O Canta Folia é um resgate dos antigos carnavais, com direito a maisena no rosto, adereços e fantasias pra lá de caprichadas. Animado, todo ano a gente tá aqui marcando presença, eu, meu irmão, esposa, filho, família. Animado, né? Tá muito bom. Desde o início, a nossa família faz parte, todo sábado a gente vem, família, os filhos, os irmãos, todo mundo presente. O evento é realizado no sábado de carnaval, sempre no Largo de São Benedito. São 30 anos de uma das mais populares festas do Carnaval de Caxias. É o melhor carnaval que tem pra brincar, aquele onde tem paz, harmonia, amor e só alegria do coração. Muito feliz, apoio aí do nosso prefeito e a comitiva toda. Nesta edição, teve até uma boneca gigante, que virou atração junto aos soleões.